Esse é o Lucas. Ele está tentando levar uma vida normal, mas tem andado muito cansado ultimamente. Está com pressão alta e com dificuldade de memorização. O Lucas ainda não sabe que esses são sintomas causados por um distúrbio respiratório do sono, já estudado pela medicina do sono. Um dos distúrbios respiratórios mais comuns é a apneia obstrutiva do sono, que causa ronco alto e frequente. As consequências da apneia não tratada são preocupantes. Assim como o Lucas, mais de 30% da população adulta convive com a apneia obstrutiva do sono. Lucas mora em uma cidade de 30 mil habitantes e ainda não encontrou um profissional com especialização em medicina do sono para ajudá-lo. A SBPT quer mudar esse quadro. Por isso, convoca os médicos das áreas relacionadas à medicina do sono a se matricularem na turma de 2019 do curso de medicina do sono. A apneia obstrução é uma das especialidades habilitadas para trabalhar com a medicina do sono. Médicos de outras especialidades também são muito bem-vindos no nosso curso. As vagas são limitadas. Inscreva-se pelo site. A saúde é um direito de todo cidadão. Médicos de General Preúistos